O Juventude com menos investimento que o Corinthians está fazendo um trabalho melhor que o Corinthians, assim como Criciúma Fortaleza, as análises dos elogios desses times que com pouco investimento conseguem fazer mais que times grandes. Confira o Debate Esportivo Créditos ao Redação Esporte TV da Globo. Agora vamos chamar o Diogo Olivier para falar do lado do Juventude, para falar da vitória do Juventude e dessa vantagem conseguida. Tem sido difícil bater o Juventude em casa, está sabendo muito usar o fator campo. Bom dia, bom dia Barreto, bom dia Tim, Charles, bom dia Luiz. Bom saber usar o fator local, porque o Juventude tem 22 partidas no Alfredo Jacone esse ano e duas derrotas apenas, uma para o Criciúma agora no Campeonato Brasileiro mais recentemente e uma lá atrás ainda, Campeonato Gaúcho, na última rodada, o Inter com o time reserva. É aquele jogo ali que se ganhar, empatar, se não mudava a classificação. Então é um time muito forte no Alfredo Jacone. Lembrando sempre da questão da enchente, o Juventude não teve o estádio submerso, como aconteceu com o Inter, com o Grêmio. Na Serra Gaúcha não houve enchente, inundação, mas o Juventude sofreu sim deslizamentos, a questão do deslogamento continua sendo muito dramática, assim, para o Campeonato Brasileiro, inclusive Copa do Brasil. Então tem, sem contar a questão emocional, mental, né, que a gente já falou várias vezes aqui da questão da enchente. Então eu acho que isso precisa ser pontuado também. Nessa campanha do Juventude, que é dos deuses, né, acho que o Papo, como é o torcedor do Juventude, talvez não imaginasse o Juventude trocando de técnico, é porque o Juventude é aquele caso clássico de time que perde treinador porque ganha. O que pode ter acontecido errado no jogo hoje, no jogo de ontem, a paralisação ali por energia, 21 minutos, né, os refletores apagaram, aí demorou quase meia hora aí para, de novo, os refletores serem acesos e o jogo continuar. Mas o Juventude, o Jair Ventura festejou o jogo em si, porque, segundo ele, foi a melhor atuação do Juventude, construiu a vitória no segundo tempo, como disse o Luiz, primeiro tempo com mais posse de bola, 66%, fazendo o Hugo fazer alguns milagres. É importante lembrar também que o Juventude, se o Corinthians não tinha força máxima, o Juventude também não, não por opção, mas por lesões. Gilberto lesionado, os dois volantes titulares, Jadson e Kaique, fora o Jadson por suspensão, o Kaique por lesão. Mandaka, que é um volante meia que entra sempre no jogo, no segundo tempo, é o 12º jogador do Juventude, também fora, lesionado. Algumas outras opções, Gabriel Inocêncio, por exemplo, na lateral direita, igualmente fora. O Jean Carlos entrou só no segundo tempo, porque vinha de lesão. Quer dizer, você vê que o Juventude, como todos os times do Brasil, sofrem com o calendário. Tem a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro, mas sofre também com o elenco mais enxuto, mas o rendimento, ele não varia muito. Essa é a questão do Juventude. Com o Jair Ventura, um time um pouquinho, assim, não tanto de construção, como era com o Roger, que agora está no Inter, mas um time que sabe, em casa especialmente, jogar com a bola, teve mais poste de bola, como eu disse, no primeiro tempo. E é um cenário para o Juventude, assim, eu insisto, dos deuses, porque se você pensar a Folha do Juventude, o melhor orçamento do Juventude, 100 milhões de reais, com um esforço absurdo em relação ao ano passado, que era de 30 milhões. E no ano passado era menos, era 20 ainda. Ele teve que fazer um aditivo para ter um orçamento de 30, que passou para 100 esse ano e já é o maior da história da Juventude. E aí, mesmo assim, conseguir estar perto de uma semifinal da Copa do Brasil, imagina, 10 milhões de reais para o Juventude, que é o prêmio da Copa do Brasil, é um dinheiro absurdo. O Juventude, há pouco tempo, estava vendendo o mando de campo, no Brasileirão, para ter um dinheiro, para investir no CT. Enfim, é um cenário idílico. E do ponto de vista técnico, pode até ter ficado gostinho ali de tomar o gol no final, em termos de vantagem, resultado simples, de 1 a 0, de vantagem de um gol, basta para o Corinthians. Mas é bom lembrar que, contra o Fluminense, foi assim também. Havia vantagem de dois gols e aí o Fluminense fez um golzinho no final, o jogo ficou 3 a 2 e depois o Juventude conseguiu segurar o empate no Rio de Janeiro. Então, o Juventude, até não lamentou demais o gol no finzinho, em função do que vem fazendo no campeonato. É que, na verdade, o Juventude está, sabe assim, não vou dizer sangue doce, como se diz, mas está acima da régua que planejou esse ano, então está com o corpo um pouco mais leve para esses enfrentamentos. E olha, quando a gente fala das distâncias do Fortaleza, que é um tema que sempre aparece aqui, esta semana, mostramos até em números como é diferente, acho que vale a pena fazer um registro para a Juventude e Criciúma, que são times de baixo investimento, que são times que lutam pela sobrevivência na Série A e que têm questões logísticas importantes. Como o Diogo falou, tem a questão da chuva, mas nem sempre é só a chuva também. Às vezes tem algumas... O aeroporto de Criciúma, por exemplo, às vezes fecha por questões de neblina. Então, nem sempre é fácil para esses times. O deslocamento, às vezes, leva tempo. Mesmo que a distância em quilômetros não seja das maiores, eles também têm os seus desafios logísticos para sair de casa. O planejamento de Criciúma, esse ano é uma essência. Criciúma tem mais gols do que o líder de campeonato brasileiro. Você nunca imaginava isso de Criciúma. Isso não é por acaso, não. Acho que isso é a estratégia do clube. E o Juventude tem esse desempenho em casa, que times lá da ponta da tabela, a gente tem o Fortaleza indo muito bem, o Botafogo também. Mas nem todos os times estão lá brigando por título. É, amanhã tem esse desafio aí. Pegando o seu gancho, Marcelo, falando da logística, a gente tem que pensar quando o Juventude sai para jogar fora e quando os clubes vão jogar no campo do Juventude. O contrário também existe. Bom dia, Diogo. Na semana passada, eu estava trabalhando na transmissão do primeiro festival de rock que aconteceu em João Pessoa. Eu estava na transmissão feita pela internet e no festival estavam os nossos queridos, nenhum de nós. Uma banda muito querida, de Porto Alegre, companheiros de geração, que você conhece muito bem, Diogo. E eu perguntei, pretendi, que é o vocalista e baixista da banda, uma figura incrível também, para todos da banda ali, enfim, nessa dia. E cá, para chegar em João Pessoa, quando vocês saíram, que horas vocês saíram de Porto Alegre? Eles tiveram que ir de ônibus até Florianópolis e de lá pegar um outro voo para pegar uma escala para ficar em João Pessoa. Então você imagina... O impacto da enchente, também nas questões do deslocamento. Doze horas de viagem até chegar a João Pessoa, mais ou menos, eles me disseram e relataram. Então você imagina, tanto para uma banda como para um time de futebol, para chegar e desempenhar, sair de Caxias do Sul para chegar, por exemplo, em Fortaleza, o que o Juventude tem que passar, né, Marcelo? E queria pegar, encerrando esse gancho, que tem algumas associações que a gente pode fazer aqui muito interessantes entre Corinthians e Juventude, como, por exemplo, Diogo, por favor, me ajuda aqui. Juventude, nessa temporada, investiu 900 mil reais em reforços. Confere, Diogo. Isso, isso, isso. Enquanto o Corinthians, aí o Luiz também está aqui nos acompanhando, também vai me ajudar. O Corinthians gastou 170 milhões de reforços até agora. Confere, Luiz. Oi, meu. 173. Muito bem. Então, a gente acabou de dizer na abertura do programa, o Corinthians parece que não tem um time pronto, né, em setembro. O time, parece que o time não está pronto ainda, né. Estamos no segundo turno. Vários treinadores foram trocados e o time não está pronto. Juventude, Tiago Carpini, Roger Machado e Jair Ventura. Três treinadores que saíram por inúmeras razões, mas o time parece que já está pronto há muito tempo, né. Sim, Diogo. Então, assim, apesar dos reforços, o time já está pronto e eu acredito nisso. A excelente gestão da diretoria da Juventude fez uma gestão responsável do ponto de vista financeiro com contratações pontuais e o resultado está em campo. O Corinthians com 173 milhões e com uma gestão péssima, o que é verdade, né, está na situação que está. E o Juventude com uma administração, uma gestão inteligente, responsável, está na situação que está. Eu acho que esse jogo ilustra bastante, assim, a situação da gestão dos dois clubes, né. Tem ou não, né. E eu acho que a gente tem também na ponta do campeonato brasileiro alguém fazendo mais com menos, né. O Fortaleza está brigando. E é incrível também. É um grande exemplo. Com times, com clubes superestruturados, caso de Flamengo e Palmeiras, e com o clube que tem se beneficiado, que mais tem se beneficiado do modelo SAF, né. Talvez seja o primeiro grande sucesso de associação com uma empresa estrangeira no futebol brasileiro, que é o Botafogo, né. E o Fortaleza está lá brigando com eles, está na liderança. O Juventude também tem que se basear, né, Diogo, nas questões de organização. Tem que confiar num projeto bem feito, porque em termos de investimento não vai poder brigar. O Charles toca num ponto, assim, fundamental. Porque se o Juventude está no terceiro treinador e o rendimento continua igual, talvez não seja só treinador, porque a gente costuma sempre associar o time médio, consegue enfrentamento com grandes clubes com o trabalho de um treinador. E é, obviamente é, né. Não estou aqui querendo dizer que não tem a mão dos treinadores nas equipes do Juventude. Claro que tem. Mas o Juventude está sem o Gilberto, por exemplo. Carrilho é um centroavante, está aí. O Juventude encontrou, o Equatoriano, talvez até seja convocado para a seleção equatoriana e para as eliminatórias hoje. Tenta encontrar soluções. Não deve salários, não tem dívida. Isso é muito importante. Quando o Juventude vendeu os dois mandos de campo, a gente até criticou. Eu fui um dos que critiquei, inclusive, né. Porque o Juventude é muito forte em casa. Mas aí, qual é o argumento de Fábio Pizzamilho, presidente do Juventude? É que não quer dever. Não quer ficar devendo. Não quer deixar de pagar. Então, o orçamento do Juventude é muito reduzido. É o menor da Série A, com certeza. Mas ele é quase que totalmente investido no futebol. O Juventude tem menos de 8 mil sócios. Quer dizer, se você não tiver geração de receita aqui e ali e se entrar naquela vida de gastar mais do que arrecada, quebra rapidamente, porque as fontes de receita são menores. Então, o trabalho do Juventude, ele é, assim, muito de muita... É muito pé no chão em termos financeiros. Quando o Juventude vendeu os mandos de campo, tinha aquela discussão, puxa, mas não é melhor arriscar e ganhar os jogos no jacone, daqui a pouco, sul-americana, né. Garantir pontos sul-americana, voltar ao cenário sul-americano. Mas o Juventude, o presidente Fábio Pizzamilio, não quer contar com o ovo antes da galinha. Ele quer ter dinheiro agora para pagar as contas de agora. E, portanto, é um time que, como não deve e paga salários em dia, num universo menor, ele vai conseguindo esses resultados. Quando subiu para a Série A, por exemplo, em vez de imediatamente sair comprando jogadores, o Juventude investiu no estádio. Melhoraram as instalações, o gramado bom para fazer um bom produto, para não ir para a Série A com um universo menor. Então, a gestão é um grande ponto do Juventude, né. Porque se você não tiver a gestão com tão poucos recursos, as coisas não vão acontecer, né. E é o que o Juventude está fazendo. Bom, nós vamos agora rodar aspas dos treinadores. Nos trechos que a nossa equipe separou, tem o Jair Ventura pensando no confronto de volta da Copa do Brasil e o Ramon Dias olhando para o campeonato brasileiro, jogo contra o Flamengo no dia do aniversário do Corinthians. Poderia já ter saído no primeiro tempo com um placar maior, já que a gente tinha o controle do jogo, não só a posse por posse, que posse por posse sem objetividade não serve de nada. Mas o Juventude controlou o jogo e criou oportunidade. a vantagem é trabalhada naqueles minutos finais, sabe, aqui no último minuto, assim, você vai botar uma bola na área ou vai bater curto, né, você vai se jogar de qualquer jeito ou vai ter um pouco mais de calma. Eu acho que a vantagem é para os minutos finais, segundos finais, né, porque a gente sabe como é que é o futebol e as coisas viram, mas então essa vantagem é só para a gente pensar lá dos finais, no final dos acréscimos. e a gente entrou da mesma maneira que a gente entrou, entramos no Maracanã já fazendo gol logo cedo, buscando gol, e isso que a gente vai fazer também em Taquera. São 180 minutos de que tem que jogar, por aí não tocou, não tocou fazer um bom partido hoje. Também a presença, a presença existe porque dentro de três dias que não tem tanto tempo de recuperação, temos novamente uma final que para Corinthians me parece que é o mais importante. Eu acho que esse gol nos permite também ter muita confiança para poder recuperar, porque jogando de local a necessidade de convertir um gol, já temos, pudimos recuperar em outras situações difíceis, e quedam 90 minutos para recuperar. Então, o que queremos é agora recuperarnos rápido para prepararnos para uma grande final que para nós é muito importante. o campeonato brasileiro não dá refresco para quem está envolvido em Copa do Brasil, não é? Na coletiva da partida, ele está falando do jogo contra o Flamengo no domingo que vai acontecer e que faz com que a situação do... ele fala de pressão também, a situação do Corinthians seja dramática, porque para sair dessa situação ele vai jogar uma final a toda rodada, é mais ou menos isso que o Corinthians vai viver e vai enfrentar, como já dissemos aqui, jogos dificílimos, Flamengo, Botafogo, Fortaleza, ou seja, o caminho do Corinthians não será fácil, não será fácil. Então, eu achei interessante esse trecho do Ramon Dias ao comentar uma partida que esse resultado pode ser revertido tranquilamente, jogar na arena do Corinthians com o apoio da torcida é difícil, para o adversário a gente sabe disso, o placar de 2x0 não é impossível, ao contrário, não é fácil, mas também não é impossível, mas ele já estava com a cabeça na partida de domingo, fala sobre isso, vamos jogar uma final. É porque aumenta a pressão, né Luiz? Se vier um resultado negativo no campeonato brasileiro, o Corinthians se mantém naquela situação desconfortável, de briga contra a zona do rebaixamento e acumula na série de jogos sem vitória, acho que tudo espesa e aí vai levando esse pacote todo para o jogo da volta, né? Exatamente, quando um time grande que já foi campeão brasileiro e tem vários títulos está na zona do rebaixamento, é muito mais complicado para ele sair por conta dessa pressão e no caso do Corinthians, o Corinthians tem todos os jogos já disputados, ele está ok com a rodada e boa parte dos principais concorrentes do Corinthians ainda tem jogos a pagar, então para além dos adversários, o Corinthians ainda tem que correr contra os jogos a menos que os adversários diretos têm, então isso torna a situação do Corinthians ainda mais complicada, a gente falou de aniversário, domingo é aniversário do Corinthians, toda vez que o Corinthians joga no dia do seu aniversário há uma festa especial, conforme vão passando os anos, vão sendo estendidas as bandeiras de um novo ídolo e o Tite vai reencontrar o Corinthians em Itaquera, vai ser um momento especial para o Tite e para a torcida do Corinthians também, mas ontem era para ser um momento especial para o Ramon Dias que estava fazendo aniversário ontem também e acabou saindo derrotado, então é a pressão fora de campo, é a pressão política, é a pressão extra-campo, é a pressão quando você vê a classificação e vê que você não sai da zona do rebaixamento, você tem mais jogos do que pontos, é a pressão de você estar em paralelo ao brasileiro lutando contra uma Série B, é você estar em duas competições que você pode dar o único título do time na temporada, um título que não vem há muito tempo, desde a temporada 19 para a temporada 20 que foi um título estadual, então o Corinthians vive todas essas pressões, fora a pressão que é enfrentar um time como o Flamengo jogando em Itaquera, onde o Corinthians nos últimos jogos também tem tido muita dificuldade. Um bom desempenho do técnico Jair Ventura frente ao Juventude, antes era o Roger Machado que saiu para comandar o Internacional, mas deu continuação no bom trabalho do Roger e está fazendo um excelente trabalho no Juventude. Já pelo lado do Corinthians, Ramon Dias acredita que o golzinho no final vai salvar o time, que vai conseguir reverter o placar e conseguir essa vaga para as semifinais da Copa do Brasil, esperamos, mas é difícil que o Corinthians vem oscilando muito nos jogos que tem feito ultimamente. Deixe seu comentário, se inscreva para ajudar o canal e até o próximo vídeo.